Olá, meus láticos! Vamos dar um tour rapidinho como é que tá a sala, o antes dela, né? Onde a gente começar a quebrar tudo, pois é, minhas. Então, vamos lá, né? Bom, primeiramente, a minha penteadeira ainda está aqui na sala, mas eu vou colocar ela no quarto. Não vai ficar aqui na sala, tá? Então, tá aqui assim, eu tô trabalhando aqui na sala, por enquanto, com ela, meu carrinho tá ali, tá? E a reforma é o seguinte, a reforma vai acontecer aqui na sala. Eu não vou mexer no quarto, só é aqui na sala. Por quê? Essa porta do meu quarto, ela vai fechar. A gente vai fechar ela, não vai mais existir, porque eu preciso dessa parede livre, tá? Meu computador, coitado, fica ali no sol, porque não tem altura boa, tá? Minha casa é muito pequena, tá? O sofá fica aqui, aqui é os quadrinhos que eu tô fazendo, mas eu ainda não empedurei. Então, meu sofá fica aqui, tá? E é o seguinte, essa minha entrada do balcão, tá? Não vai mais existir. Eu vou jogar o balcão todo pro lado de cá, porque a entrada agora vai ser aqui, tá? Porque nessa parede aqui, é a que a gente vai abrir a porta do quarto, tá bom? Então, além desse quebra-quebra, tem a pintura ainda que a gente vai fazer, que eu vou fazer. Tem a... os tijolos que eu vou fazer de isopor, vai ter vídeo pra você. Então, vai ter muita coisa aqui da reforma e da decoração. Então, aguarde aí os vídeos que eu tô trazendo pra vocês, certo? Fui! 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 O que é isso? 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 Só pra vocês verem como é que tá agora Tá? Deixa eu fechar a porta Esse banho E O Lipe vai rebocar Eu vou filmar ele fazendo isso Tá bom? E depois a gente finaliza o vídeo aí pra vocês Então esse aqui foi minha mini reforma E não se preocupe que eu vou fazer um tour Completo quando tiver tudo pronto Tá? Deixa eu cuidar da minha comida senão que essa culinária não sai Tchau Tchau